A Igreja Internacional da Graça de Deus terá uma programação especial nesta Sexta-Feira Santa, com cultos durante o dia todo, às 14 horas. Apresentações que lembram a morte de Jesus pela humanidade marcarão a data. Todos os anos, a Sexta-Feira Santa deve ser lembrada com gratidão. Se a pessoa crê realmente no Calvário, crê que Jesus deu a vida, eu digo assim, a vida deu a vida por nós no Calvário. Ele morreu a nossa morte para vivemos a sua vida. Jesus não tinha um pecado sequer, foi o meu pecado. Foram os nossos pecados que Ele levou sobre si. Então, a primeira coisa é gratidão, reconhecimento do que Ele fez por nós. Só que neste dia, os pastores, eles pedem a Deus uma unção especial sobre a Igreja. Então, algo especial vai acontecer na vida de todos. A Igreja Internacional da Graça de Deus celebra essa data com uma programação especial, começando com uma apresentação de teatro dos jovens que vencem. Nós vamos falar especificamente sobre a crucificação de Cristo, né? Deixar bem claro ali que foi por Ele, por causa dEle, dessa atitude que hoje nós podemos declarar que nós somos salvos. Orquestra e coral também subirão ao palco com a canção Getsemane. É uma canção que fala sobre o Getsemane, onde foi que Jesus Cristo orou e ali foi onde Deus começou a fazer a obra na vida dEle. Na realidade, em nossas vidas, através da vida dEle, né? E nós estaremos aqui junto com a orquestra, coral junto com a orquestra, com a banda aqui da Igreja, e será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Coral, orquestra e teatro se apresentarão aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, no principal culto do dia, que será realizado às 14 horas, por uma razão especial. 15 horas, nós vamos lembrar que foi 15 horas a crucificação. Claro que é simbólico em Israel, é outro horário, é simbólico. Todos levantarão as mãos dizendo obrigado, Senhor, gratidão. Ao todo serão cinco cultos na sexta-feira santa, na sede da Igreja da Graça, localizada na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo, bem pertinho do metrô República. Anote os horários, 7 horas, 9 e 11 da manhã, o culto especial das 14 horas e o último às 18. Todos com uma mensagem do missionário R.R. Soares. Ele vai estar na Argentina, né? Ele vai estar na Argentina, mas vamos jogar uma mensagem dele durante todos os cultos, que vai ser muito especial. E eu faço um desafio para você, você que tem amigos que estão enfermos, parentes que estão afastados, que ainda não conhecem a palavra, eu não vou colocar o meu nome em questão, mas é o nome do Senhor que é poderoso, que vai operar. Se a sua vida não for transformada dos seus amigos, não precisa mais voltar, porque é Jesus que vai operar, não é o pastor Márcio, o pastor Jaime, é a equipe que vai estar apresentando, é o nome de Jesus que será glorificado. Então traga os seus amigos, familiares, vai ser uma festa extraordinária, que vai marcar a sua família em nome de Jesus.